Olá pessoal, o vídeo de hoje é como juntar várias imagens georreferenciadas em uma só, que a gente chama de mosaico. Então, fique aí e confira o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo, sou engenheiro ambiental da GamaGel. Estamos iniciando o nosso canal do YouTube para passar para vocês as melhores dicas e informações sobre geoprocessamento e meio ambiente. Conheça a nossa página www.gamagel.com.br e se inscreva no nosso canal. Vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito do canal, que ele gostaria de saber mais sobre a parte de processamento de imagens de satélite e fazer o mosaico delas. Então, o que é o mosaico? É quando você tem mais de uma imagem ou arquivo raster qualquer georreferenciado, que eles tenham algum ponto de contato entre eles e que você vai e faz um processo para poder essas duas imagens ou mais imagens se tornarem uma só. Então, vamos aqui primeiro, vamos obter duas imagens de satélite aqui no sistema do SGS, correto? Vamos pegar duas imagens do Sentinel. Se você não sabe consultar e baixar dados do SGS, eu tenho um vídeo completo sobre isso e o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou então aqui na parte de comentário fixado. Então, vamos lá. Vamos aqui pesquisar a área para Brasília. Aqui já está selecionado. E vamos pegar aqui mais ou menos essa época do ano. Então, vamos aqui setembro 09, dia 6, 2021, até 09, setembro, dia 16, 2021. É importante lembrar que aqui a gente usa o sistema americano, tá? Então, é o mês primeiro e o dia depois. E aí vamos para os resultados. Aqui eu já selecionei as imagens do Sentinel, aqui no Datasets. Então, vou aqui no Datasets, Sentinel, selecionado, vamos para os resultados. Nós temos aqui as imagens para o Sentinel. Podem ver que aqui em Brasília, a gente tem imagens do dia 6 de setembro, 9 de setembro, 11 de setembro, 14 e 16. Importante é sempre pegar as imagens com a data mais próxima possível, tá? Porque o uso do solo, a cobertura da superfície terrestre, ela muda bastante. Então, se você pegar uma imagem de uma data e depois de alguns meses depois, uma outra imagem, você vai ter um problema sério aí de que pode ter alterado bastante informação. Então, quanto menos diferenças, diferença de data, muito melhor. No caso aqui, a gente só vai ter imagem de dia 6 e do dia 9, que vão estar aí com, ou então com dois dias, três dias de diferença, tá? Primeiro, como é que eu sei se essas imagens vão poder ser mosaicadas? A primeira parte é aqui, ó. Você clica aqui no Show Browse Overlay. Ele vai carregar e vai fazer um overlay dessa imagem aqui no mapa. Vamos ver essa aqui e essa outra aqui do dia 14. Olha, ela se sobrepõe. Ela tem uma parte que está se sobrepondo a essa imagem. Então, a gente consegue fazer essa junção de mosaico. O ideal é quando tem imagens que elas pegam só as bordas, tá? Então, você juntaria aí um pedaço de bordas. Mas, no caso aqui para Brasília, está um pouco complicado. Quando você olha aqui nesse desenho, aqui no Tumblr, né, do visualizador da imagem, ela aparece aqui como preto. Não significa que a imagem esteja preta, é porque ela está com dados zero. Ela não tem dados dessa parte preta. Só vai ter aqui da parte onde está colorida. Depois disso, vamos fazer o download dessas imagens. Então, ela vai pedir aqui para fazer o download. Vamos fazer o download dessas duas imagens. E aí, a gente vai para o QGIS. Bom, depois de baixarmos as imagens, nós temos aqui... Já inseri aqui no QGIS. Então, nós vamos fazer a composição colorida de cada uma delas, correto? É importante frisar que as duas imagens, elas estão georreferenciadas no mesmo sistema de coordenadas e no mesmo dátum. Então, se elas tiverem dátums diferentes ou sistemas diferentes, ela não faz o mosaico. Então, o ideal é o seguinte, baixa as imagens do SGS, ou então do site onde você baixou, faz todo o processamento da imagem, faz o mosaico, e aí sim você faz as alterações que achar necessário. Correto? Podem ver que nós temos aqui, essa parte preta, significa que não tem dados. Isso acontece nessa imagem e também nessa outra imagem aqui, só que aqui para cá. Então, isso aqui não é que é preto, é que ela não tem informação, tá? Isso é importante frisar para a gente poder fazer a composição colorida. Então, vamos fazer uma composição colorida para cada data das imagens, para depois a gente fazer o mosaico. Então, para fazer a composição colorida, tem um vídeo no nosso canal, está aqui no link na descrição também, que ensina aprofundado a fazer esse mosaico. Mas vamos lá, você entra em raster, miscelânea, mesclar. Agora, aqui nós vamos, abrimos aqui essa parte de camada de entrada, e selecionamos as imagens primeiro, as imagens de uma data. Então, aqui é o dia 13 de setembro, desculpa, dia 11 de setembro. Deixamos organizados para fazer a composição colorida, no caso do Sentinel, a ordem aqui tem que ser 4, 3 e 2, ok. Colocamos cada arquivo de entrada em uma banda separada, isso aqui é importantíssimo, senão a composição não funciona. O INT 16, que está dentro do padrão das imagens geradas pelo Sentinel. E aqui, que está, como nós temos aqui um mosaico, onde você tem essa parte preta de nenhuma informação, então vamos definir como, na entrada como 0 e na saída como 0, tá? Essa é diferente, né, do que quando o mosaico, as imagens ocupam toda a tela, né? Na verdade, essa aqui a gente tem que considerar como 0, correto? Então, vamos lá, aqui a gente põe para salvar no arquivo, nesse caso aqui, as imagens, vou colocar com o nome BAND 7.1, então são as informações da data do 11 de setembro de 2021, ok, e aí a gente põe para executar. Depois fazemos isso também para a imagem de 14 de setembro, tá? Pronto, temos aqui as duas composições montadas, eu não fiz nenhuma edição de cor e tudo mais, então do jeito que elas saíram, elas já estão aqui. E podem ver que as imagens estão sobrepostas, estão até com uma boa sobreposição. E onde está? Com aquela cor preta, ela já não está mais, ela está com transparente, pode ver que aqui ela está transparente. Então, nesse caso, daria até para usar as duas imagens, uma sobreposta à outra, estaria muito bom. Mas vamos fazer o mosaico, tá? Vamos juntar as duas imagens. Lembrando, ressaltando, que isso pode ser feito para qualquer imagem raster, tá? Se ela tiver o georreferenciamento, tiver orto-retificada, ou então junta cartas topográficas do IBGE, por exemplo, funciona muito bem. Para imagens de drone, dá certo também, porém, o ideal é fazer uma orto-retificação, deixar a imagem mais plana possível, porque ela começa a ter, quando você tiver muitas imagens, uma área muito grande, ela vai ter uma distorção da câmera. Então é importante verificar isso. Então temos aqui as duas imagens, as duas estão com boa qualidade, e vamos fazer o mosaico. Vamos lá, então, entrar em raster, miscelânea, mesclar. Semelhante, é semelhante a fazer a composição colorida, tá? Então a gente entra aqui com as duas camadas, você deixa a camada principal em cima, tá? Depois é embaixo. Então vamos ver que qual delas está tomando mais espaço na imagem. Então nós temos aqui que o band 7.1 é bem maior que o band 7.2, então o ideal é mantê-lo por cima, tá? Inclusive por questões de distorção de sensor e de qualidade até da imagem. Quando você tem muita borda da imagem do satélite, em alguns casos, o sensor não capta a informação muito bem. Então vamos deixar o band 7.1 por cima. Aqui nós temos miscelânea, mesclar, vamos selecionar. Então o band 7 vai ficar em cima, band 7.2 embaixo. Não precisa colocar, esse cada arquivo em uma separada. O int 16. Aqui também, pixel de entrada sem dados, mantemos zero. Aqui também, se tiver sem dado, mantemos zero. E salvamos aqui como mosaico, tá? Aqui já estava salvo o mosaico. E aí colocamos para executar no QGIS e já voltamos aí com o mosaico pronto. Pronto! Temos aqui o nosso mosaico de imagens com as imagens do Sentinel 2. Pode ver, estou tirando os band 7. Nós temos ela aqui. Então fizemos a junção de duas imagens do Sentinel. em uma só. Aqui deu um pouquinho de problema, tá vendo aqui? Porque tinha um pouco de nuvem em um dos band 7. Vamos ver em qual. Aqui, no band 7.2, ele tinha um pouco de nuvem. Acabou trazendo isso para o mosaico aqui que nós temos. Correto? Mas, no geral, ficou muito boa a sobreposição das duas imagens. O que nós vamos fazer agora? Vamos deixar ela melhor aqui para a gente poder enxergar. Então vamos em propriedades. Configurações de mínimo e máximo. E ajustamos aqui o mínimo e o máximo. Pronto! Você pode ver que a imagem deu uma escurecida e tal. Mas, ela já está... Agora a gente consegue ajustar aqui o brilho, a parte de saturação e melhora a qualidade da imagem. Tira aquela sensação de cor meio azulada que estava. Então nós temos aqui um mosaico com imagens de sentinel. Ele não ficou 100%, não ficou algo tão bom, porque nós tínhamos esse problema aqui da nuvem. Então, qualquer imagem de satélite, quanto menos nuvem tiver, melhor. Porque ele acaba apagando informações da superfície terrestre. Mesmo assim, nós tivemos aí um bom resultado. E outra informação importante também, que a gente já estava conversando, que eu já citei, é sempre ter imagens que sejam de datas da mesma data. O ideal é que for da mesma data. Se não tem datas muito próximas. No caso aqui, a gente tinha datas de três dias de diferença. Então, maravilha! Informações e imagens sempre do mesmo satélite. Então, nunca pegar uma do LandSat ou do Sentinel e tentar cruzar, que não vai dar certo. O ideal também é que essa sobreposição das imagens que a gente tinha aqui, para esse caso, seja a menor possível. No caso que a gente pegou, tinha muita sobreposição. Então, nós tínhamos aí a imagem aqui do BandSat 1. Praticamente 50% dela estava sobreposta ao BandSat 1. E aqui, foi tanto é que foi onde teve essa mescla aí com as nuvens. Então, o ideal é o quê? O mínimo de sobreposição possível. Fica muito melhor. A transição entre uma imagem e a outra fica muito mais limpa, fica muito mais refinada. Então, até se você for fazer um trabalho de classificação supervisionada, você tiver que fazer uma análise de refletância maior, mais apurada, às vezes essa sobreposição pode trazer alguns problemas. Mas, no geral, para você usar, para ilustrar um trabalho, um relatório, ou então para você usar mesmo para fazer desenhos mais manuais, menos tanto processamento com reflectância da imagem, esse tipo de mosaico funciona muito bem. Eu já fiz trabalhos com esses tipos de mosaico em áreas muito grandes, dimensões municipais ou mais de um município, teve um trabalho que foi até com mais de 30 municípios, onde eu fiz um mosaico com as imagens do LandSat 8 e o resultado ficou muito satisfatório. Então, é bem isso. Às vezes nas emendas acontecem essa sobreposição, porém a imagem, o mosaico está muito bom. Tá certo? Espero que tenha mostrado para vocês como fazer. Eu achei interessante até este caso, porque a gente tinha essas imagens, que elas tinham a faixa preta de 100, que não tinha dados. Então, mostrei para vocês como trabalhar com essa imagem, como fazer uma composição de cor verdadeira com esse tipo de imagem e, então, também um mosaico. Tá certo? Bom, galera, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê o joinha do like, ajuda muito para divulgar este vídeo e os outros materiais nossos. Deixe o comentário, dúvida, sugestão, parabenizando, o que for, tá? Pode deixar lá. Eu vou fazer o máximo possível para responder todos. Tá certo? E também, não se esqueça de entrar no nosso site. Conheça a nossa empresa, a Gamagel, pelo site www.gamagel.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E também, não se esqueça de entrar no nosso site www.gamagel.com.